200, 300 reais. É seu? É meu? Sabe de quem que é? De quem? De quem? Maria, por favor, pode entrar aqui. Chega pra cá, Maria. Tudo bem, Maria? Satisfação, Maria. Maria tá levando aí, ó, trezentão, porque ela foi lá no Gula, Espetos e Caldas. Ah, foi lá no Gulas. Entendeu? O que você comeu lá? Conta pra gente. Acho que foi peixe, arroz, farofa. Hum... Bom, hein? Tomou uma cervejinha, né? Com certeza. Quanto que ficou a conta no final? Ficou cento e treze reais. Olha isso, Maria. Gastou cento e treze, ó. Só uma notinha dessa aqui e já pagava a situação lá. Né? Cadê? Olha o lucro aqui, ó. Olha o lucro. Trezentos reais. É o que nós falamos aqui, né? É o que nós falamos. A gente sempre fala, viu, Maria? Gente, vai nas empresas parceiras. O Gula, Espetos e Caldos é uma empresa parceira aqui dessa promoção do Grupo RCN. E a gente sempre vem falando aqui pra nossa audiência, pros clientes também de todas essas empresas, né? Compra que vocês vão ganhar. Cem, duzentos, trezentos. Me arruma mais aí. Quinhentos reais. Passa mais aí. Não. Você não tem? Pra inteirar quinhentos? Não. Não tem? Não tem não. Mas também não tem nada, hein, Fernando? Só tem nada. Nossa. Não tem não. Maria, muito obrigada por acreditar, por participar. Eu agradeço também o nome da Gula, Espetos e Caldos, pra você comprar, ser cliente, levar a família, os amigos. E aqui está trezentos reais pra você. Obrigada. Acredita? Opa. Agora você acredita. Agora ela acredita. Você achou que no final das contas ia fechar a câmera ali e é isso aí. Não tenho sorte. Não, não, é seu, é seu. Pode guardar, pode gastar, tá bom? Fique à vontade pra pagar boleto, pra se cuidar, pra pagar a dívida. Pra comer de novo lá nos Espetos, né? Comer de novo, não, mas eu vou sair com o maridão, comemorar o aniversário dele hoje. Olha, é aniversário dele hoje? Qual é o nome dele? Ismael Gomes Amorim. Ô, Ismael, manda a localização pra gente, entendeu? A gente vai lá. Ó, mas é o seguinte, o Ismael acabou de me ligar, ele falou que ele quer ver você fazendo um coraçãozinho pra ele na TV. Coraçãozinho. Cadê o coraçãozinho? Ô, coraçãozinho! Que gracinha. Um abraço pra você, muito obrigada, viu? Continua participando, você pode ganhar. E fala pro maridão participar também. Participa também, Ismael. Você achou que nós não íamos ganhar, ó? Aí, ó. Viu, Ismael? Você viu, Ismael? Tome, Ismael! Vai, Ismael!